Dom Juliano Frigeni continuará residindo na Diocese de Parintins e disse que irá auxiliar Dom José Albuquerque no que for preciso. Dom Juliano nasceu em Bérgamo, na Itália. Fez 75 anos em 1º de julho, entregando carta de renúncia do governo da Diocese como rege o Código de Direito Canônico, pedido aceito hoje pelo Papa Francisco. Estou feliz de ser o último bispo que, fechando a porta, abre a porta para um bispo local, porque o firme tem como vocação, como carisma, ajudar uma igreja a nascer, a crescer e a ser autossuficiente. Nesses 23 anos, quase 24 que estou aqui, eu ordenei 21 padres e 5 diáconos e tinha encontrado aqui 17 padres do PIME e 4 padres locais. Agora é o contrário, somos 3, 4 padres do PIME e o resto é todo clero local. E a coisa mais bonita é que o bispo agora é amazonense, manauara. Dom Juliano informou a Rede Vida que pretende continuar morando em Parintins como emérito. O PIME tem uma casa aqui e eu gostaria de deixar a casa para o bispo que chegar aqui organizar do jeito que ele quiser. Mas morando aqui a 500 metros um do outro, é como se estivéssemos ainda na mesma casa. Dom Juliano colocou recentemente dois estentes. O bispo agora emérito de Parintins sentiu a arritmia cardíaca, viajou a Roma há cerca de dois meses, fez exames e os médicos recomendaram a angioplastia. Dom Juliano contou que atualmente toma cinco remédios diários, mas o coração está indo muito bem. Ninguém diz que tenho 75 anos, mas o coração diz que sim. Então ele diz, eu quero menos, então vou ter que medir o trabalho, os trabalhos para não forçar, mas me sinto bem.